ou pela sociedade para a imagem do corpo perfeito, causando graves problemas fisiológicos, nutricionais, sociais e psicológicos nesses indivíduos que param de comer, usam de métodos laxativos ou purgativos para eliminar todo o alimento consumido ao longo do dia. Essa pesquisa tem como tema central o estudo do transtorno alimentar reproduzido pelas telas de cinema e suas nuances entre ficção e realidade. Os resultados apontam que os transtornos alimentares são desencadeados na adolescência, são caracterizados por perturbações no comportamento alimentar, podendo levar ao emagrecimento extremo, desencadeando alguns problemas físicos e síndromos. Embora não se deva descartar os fatores biológicos, psicológicos e familiares, Observou-se que a ficção se assemelha à realidade presente nesses indivíduos que possuem transtornos alimentares, mostrando cada vez mais as consequências decorrentes da doença e como isso os prejudica. A ficção cada vez mais aborda esses temas sem romantizá-los, a fim de trazer à tona essa discussão tão importante para a sociedade. Pode-se concluir, a partir da análise dos transtornos alimentares e da observação dos personagens, que a arte imita a vida e, muito perigosamente, a vida pode imitar a arte. E é isso, galera! E é isso, galera!